eu quero que vocês falem os 10 jogos de arcade que mais marcaram vocês os que vocês consideram os melhores independente de ter sido um sucesso comercial independente de ter sido um fracasso, enfim, o que vocês mais jogaram e mais gostaram na vida de vocês Odói, eu te falo uma coisa, eu não consegui colocar 10, coloquei 11 porque eu tirei um monte e não consegui colocar 10 aqui não tem jeito subvertendo as regras beleza, eu escolho 10 o primeiro é Street Fighter 2, só que eu escolho 10, tiro Street Fighter 2 porque é um marco pra mim ó, no décimo lugar é E-Swatch, cara eu jogava isso aqui e ficava abismado que o cara ia lá e ia sumindo a armadura dele cara, mas isso era muito foda não, o Gladiator, Gladiator nossa era sensacional pra mim mas isso eu só pegava armadura acho que na terceira fase não é uma coisa assim é é passando a segunda você ganhava armadura isso, isso, exatamente é, e eu mas eu achava fora de série isso e quando tinha e no Master City não tinha isso cara, eu ficava puta, cara que bosta que mercadoria não, no Master tinha era no Mega que não tinha no Mega que não tinha é eu era muito ruim porque eu não consegui não tinha pra mim não me lembro eu não me recordo disso né, e o 9º lugar é Tartarugas Ninja 2 o 8º lugar é Elevator Action que eu achava isso eu achava o jogo fora de série é New Rally X cara, eu me lembrava do jogo e não lembrava do nome é há uns 2 anos atrás é eu tava conversando com o Marshall né, menos de 2 anos atrás meu canal não tem 2 anos eu tava conversando com o Marshall e e eu lembrava do New Rally X mas não lembrava do nome e aí o Marshall fez uma análise do New Rally X e eu falei putz, esse jogo e cara cara, é foda demais é sétimo agora é o sétimo mas nem sei é o Hayden vai lá, vai lá porque eu perdia eu levei muita bronca por causa do Hayden né depois vem o Golden Axe Golden Axe é japonês, tem que falar Leiden Leiden é japonês tem que falar que é um japonês Leiden então tem que ser Raiden 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 é chinês Golden Axe eu putz, cara foi o o jogo de arcade assim que eu 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 perdi o dia jogando lá Samurai Shodown 2 Samurai Shodown 2 é pra mim jogo de luta assim depois do Street Fighter 2 assim foi um o jogo que eu mais joguei né e eu até fiz uma historinha eu contei a historinha no vídeo de Natal e era verdade aquilo lá todo dia era Samurai Shodown 2 porque eu gostava tanto e gosto ainda daquele jogo no mesmo lugar na mesma na mesma bomboniere tinha Samurai Shodown 2 e King of Fighters 95 e aí a próxima é o King of Fighters 95 eu não joguei o King of Fighters 94 na máquina eu só fui jogar no meu Playstation 1 e o primeiro King of Fighters que eu joguei no fliperama foi o 95 então é putz pra mim é muito importante depois vem o primeiro lugar né porque o Street Fighter 2 todo mundo sabe o que é o primeiro lugar é Capitão Comando Capitão Comando cara é foi eu achava assim eu gosto muito da versão de Super Nintendo mas eu achei ela capada cara umas animações que não são pra mim eram essenciais quando o o personagem o ninja lá ele cortava o cara o cara o cara cortava o cara cortava no meio quando o cara derretia lá e aparecia o esqueleto cara pra mim eram animações que davam um um charme tão grande pro jogo e o jogo ficou assim fora de série eu acho que o o beating up definitivo pra mim vocês podem falar que é Cladillac Dinossauros pode falar que é Final Fight pode falar o que for mas do arcade pra mim é Capitão Comando Capitão Comando é o é o beating up definitivo e o primeiro é Street Fighter Street Fighter 2 você você já falou que o primeiro é Street Fighter 2 porque o primeiro é Street Fighter 2 eu tô fazendo meu canal é Street Fighter 2 eu tive a impressão que você não tinha falado ainda eu queria comprar um mega eu já falei isso no canal do Celso eu queria comprar um mega por causa de Revenge of Shinobi por causa de Golden Axe e por causa de de um outro jogo que eu não tô me lembrado agora e eu só não comprei por causa de Street Fighter porque Street Fighter 2 tava foi lançado e eu falei cara meu presente de Natal vai ter que ser um Super Nintendo pra jogar Street Fighter 2 em casa show de bola só tá saindo pérola nas listas da galera aí muito bom bom minha lista eu acho que vai ter uns jogos vai ter alguns jogos bem diferentes aí do que o pessoal falou e outros que são clássicos você gosta de Jaguar você gosta de Jaguar você gosta de Jaguar você gosta de Jaguar então o meu jogo preferido é o Area 51 no Kojak que é um Jaguar arcade mentira não é não é meu jogo preferido apesar de eu achar de eu achar o Area 51 um jogo bem legalzinho mas não é meu jogo preferido eu não sei se tem uma ordem essa minha lista aqui eu acho até que não mas com certeza um dos que mais me marcou é esse primeiro que eu vou falar o Tartarugas Ninja por tudo isso que a galera aí já falou por todo o hype que foi criado na época eu lembro que eu ia na casa de fliperama cara você tinha que ficar horas na fila horas assim falando metaforicamente é claro você tinha que esperar um tempão pra conseguir jogar e as vezes você jogava não durava nem dois minutos a sua jogatina ali mas mesmo assim você saia realizado de ter jogado o jogo era um jogo muito legal e eu lembro quando eu descobri que saiu uma versão pro Nintendinho cara eu rodei a cidade inteira pra achar esse jogo porque pô imagina ter o Tartaruga Ninja na minha casa e tal e de fato a versão do Nintendinho é claro tem as suas limitações mas ficou uma versão excepcional então o Tartaruga Ninja mora no meu coração provavelmente é o meu preferido desse top 10 mas tem uns outros que chegam perto enfim bom o segundo que eu vou falar é um jogo de corrida da SEGA que pouca gente fala eu já falei algumas vezes no meu canal eu gosto muito dele é o Power Drift ele vem de uma época que jogo de corrida de kart não era algo popular e o Power Drift ele tinha mais ou menos mais ou menos não ele tinha exatamente essa pegada ele era uma corrida assim uma espécie de kart bug sei lá uns carros meio diferentes e era um jogo todo cheio de zoação quando o adversário perdia no jogo você tirava sarro dele e tal e tinha os gabinetes assim com as máquinas é um do lado do outro você conseguia jogar multiplayer com mais de pessoas você curtia porque o volante vibrava né era isso que você curtia o volante vibrava isso era muito legal também mas ó esse negócio de vibração tinha um outro jogo na época que me marcou bastante que não tá na minha lista não sei se vocês lembram dele é o Cisco Hit era da Jaleco que além do volante ter vibração e tal a cadeira ela mexia assim eu lembro que quando chegou esse fliperama na cidade foi uma revolução e tal o jogo era muito legal é o jogo era muito legal mas ainda assim o Power Drift era mais divertido então pra pegar um jogo de corrida assim nesse estilo Power Drift é a minha escolha agora eu vou falar eu vou dar uma roubada já que o Isui roubou eu vou dar uma roubada também eu vou falar de dois jogos mas que é praticamente como se fosse um só porque eles usam a mesma engine e a estrutura do jogo é praticamente a mesma só muda o veículo que é o Super Off-Road e o Danny Sullivan's Indie Hit é um jogo de corrida com visão meio isométrica assim né a tela é fixa não tem scroll na tela mas putz é muito divertido dava pra você jogar de três jogadores assim era um gabinetezinho de tamanho normal mas tinha três volantinhos assim que você jogava e era muito legal você mandava os nitros comprava upgrade pros carros essa eu vi no Play Center essa aí eu vi no Play Center eu também no Play Center o Indie Hit era de Fórmula Indie era uma máquina mais difícil de encontrar o Super Off-Road era mais popular mas eu sou fã de Fórmula 1 fã de Fórmula Indie eu assistia todas essas paradas e quando eu vi a máquina do Indie Hit eu fiquei doido também joguei pra caramba mas essa do Indie Hit me confirma uma coisa não sei se era só do Play Center que o volante não tinha fim era tipo pole position você jogava o volante ele girava sem fim exatamente o Super Off-Road era um ódio mortal odiava isso mas é que o estilo do jogo era esse porque você conseguia girar no seu próprio eixo com aquele carrinho pequenininho e aí eu lembro que você fazia as trocas eu errava um pouquinho os carrinhos estavam na contramão sim não era fácil a jogabilidade dele você precisava de um tempo pra se adaptar mas era bastante divertido o próximo da lista é um jogo que vocês já mencionaram Moonwalker era muito maneiro a versão do Arcade a versão do Mega era mais chata era mais chata mas ainda assim eu gostava bastante porque eu era fã é outro jogo com certeza eu era fã do Michael Jackson então qualquer coisa que saísse do Michael Jackson na época lá geralmente era algo atrativo então Moonwalker com certeza tinha que estar na minha lista Street Fighter 2 também não podia faltar não é não marcou tanto quanto o Isui mas eu sempre fui mais assim de jogar nos videogames do que nos arcades eu gostava muito dos arcades claro mas eu se eu tinha o jogo em casa eu meio que deixava de lado eu procurava jogar nos arcades aquilo que eu não encontrava em casa Street Fighter 2 eu joguei muito na máquina do fliperama até sair a versão do Mega Drive que era o videogame que eu tinha na época então praticamente eu joguei só o The World Warrior que foi aquela primeira versão e jogava naquelas fliperamas que tinha perto do meu colégio ali eu nunca fui muito bom no Street Fighter 2 mas é um jogo que eu gostava muito principalmente para você tirar o racha com os amigos essa que eu acho que era a parte mais legal do Street próximo da lista que também é um dos preferidos Double Dragon sou fanzaço da franquia fanzaço mesmo gosto muito das versões do NES eu até prefiro principalmente a do Double Dragon 2 eu prefiro o Double Dragon 2 do NES do que a do Arcade mas é inegável é inegável que a do Arcade foi que iniciou tudo então o Double Dragon agora não podia faltar da minha lista Pit Fighter é o próximo um jogo que marcou pra caramba vocês já falaram dele também foi febre quando saiu antes de Street Fighter aparecer era Pit Fighter que dominava o cenário de jogo de luta era aquele esquema de fila pra jogar e tal e todo mundo pirava nos gráficos digitalizados era muito bem feito aquela pílula P lá e você ficava poderoso ficava brilhando a galera vibrava o problema é quando o bebezão pegava a pílula e saia dando cabeçada em tua aí já era você pegava o barril quebrava na cabeça dele e ele ainda pegava a pílula é isso aí pior era a Angel a primeira vez que a peça pílula era a Angel e a Angel pegava já era virava o Hulk saia quebrando tudo próximo da lista fiquei surpreso que ninguém mencionou eu acho que ninguém mencionou X-Men vs Street Fighter nessa época eu tava morando em São Paulo tive que tirar eu estudava na Paulista e aí eu ia nos fliperamas nas casas tinha umas casas de fliperama muito legal ali na Paulista até no shopping paulista também tinha e pô X-Men vs Street Fighter era a máquina de luta assim na época eu lembro até que tinha Street Fighter 3 na época mas X-Men vs Street Fighter X-Men vs Street Fighter bombava e vamos respeitar é um baita jogo né mas sabe desculpa mas é um jogo meio fácil assim comparado com outros jogos é o que iniciou é um estilo de jogo desse versus o Capcom versus qualquer o mais famoso Capcom versus Marvel vs Capcom Marvel vs Capcom e é uma combos com um monte de coisa rolando na tela lá que difere dos outros jogos uma coisa mais técnica é de porrada mesmo que a gente jogava e aí não me agradou né eu achei assim o galera ficava só soltando pegava o Wolverine e ficava soltando aquele monte de coisa assim você ficava defendendo e contra-atacava e ficava fazendo aí ele contra-atacava era um jogo meio padrão era a mesma estratégia com quase todos os caras achei meio não me agradou não cara concordo discordando Mimi vamos lá vamos passar para o próximo amigão o próximo é amigão não não vamos continuar falando desse jogo agora até você concordar comigo o próximo da lista acho que acho não ninguém falou também aliás acho que ninguém falou de jogo de light gun né algum de vocês colocou um jogo de light gun na lista acho que não né é Letal Enforcers putz eu achava muito legal Letal Enforcers também os gráficos digitalizados eu gostava muito de gráficos digitalizados tanto que eu era fã de Sega CD Full Motion Video essas porra todas eu gostava e pô Letal Enforcers era muito legal a jogabilidade dele era muito legal achava muito aquela guerra urbana eu achava que era muito bem retratada no Letal Enforcers negócio de polícia ladrão e tal eu sempre gostei dessas coisas e depois saiu nos videogames eu gostava muito da versão do Super Nintendo que era que chegava mais próxima do arcade mais até que a de Sega CD que a de Sega CD ficou basicamente com os mesmos gráficos do Mega então Letal Enforcers é o meu jogo de light gun da lista e o último que eu vou falar é o Robocop que foi esse jogo que me marcou por esse dia aí em especial que eu fiquei doido quando eu vi aquela máquina do Robocop lá infelizmente eu joguei pouco essa máquina na minha vida mas foi por falta de oportunidade mesmo porque esse esse arcade desse shopping que eu fui na época ele era algo temporário ele não era fixo então acabou o evento que estava tendo lá a máquina sumiu e depois eu nunca mais vi nenhuma máquina de Robocop na minha cidade natal e aí eu matava a vontade jogando no Nintendinho na época que não chegava nem perto era praticamente outro jogo na verdade em relação ao do arcade mas por essa essa situação aí memorável aí pra mim Robocop tem que entrar na minha lista também e aí Obrigado.